Olá, pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e estamos de volta com o Ideality 5 no canal. Dessa vez eu quis trazer pra vocês uma gameplay de The Meds, ai, nossa queridíssima Heleninha, usando, gente, essa skin S muito bonita dela, eu gosto bastante dessa skin. Eu comprei ela, gente, acho que na segunda vez que ela voltou pra loja, a última vez que ela voltou, tem uns meses já, e desde a época que ela voltou pra loja eu comprei já pensando em fazer a gameplay no canal com ela e só agora eu tô conseguindo fazer, gente, olha o surto. Seguinte, povo, antes da gente começar, eu queria perguntar pra vocês, já que a Minds Eye tem uma mecânica de gameplay toda voltada pra visão dela, né, quando a gente usa a Heleninha, o jogo fica todo escuro, você não consegue ver quase nada. Eu sei que pra quem tá assistindo, né, gente, já que você jogar um jogo e assistir uma gameplay dele são experiências diferentes, talvez possa ser não tão interessante assim, assistir uma gameplay com a tela toda escura, né. Então, para as nossas próximas gameplays, porque essa aqui já tá gravada, vocês preferem que eu deixe a tela do jogo como a gente joga normalmente mesmo, tendo a experiência original da personagem toda escura, ou vocês gostariam que eu usasse a visão, a opção que a gente tem de salvar partidas no game, quando você salva uma de Heleninha e vai assistir, eles removem o efeito de visão da Minds, então você consegue ver o jogo claro com as cores, ver a personagem direito, né, ver como todo outro personagem qualquer. Fala aqui pra mim nos comentários, qual versão você acha mais interessante assistir em uma gameplay de Deadly 5. Gente, se eu pego as partidas salvas que o game deixa pra fazer a visão ficar normal, pra conseguir ver tudo direitinho, ou se vocês querem que eu deixe mesmo a tela de jogo original com tudo escuro, como vocês preferem assistir. E também essa gameplay vai ser um pouquinho diferente, gente, porque ao invés de termos duas partidas como eu normalmente faço, essa aqui vai ter três, porque em uma das partidas, a gente ficou brincando de esconde-esconde com o Hunter, vocês vão entender na hora que vocês assistirem, tá bem? Sem mais enrolações, muito obrigado, e eu espero que vocês aproveitem as partidas. A fábrica dos braços com a nossa queridinha Mid-Design Skin S. Arquiteta, eu acho que é o nome dessa skin. Ok. Estamos lidando com o X-Boy. E eu tô usando, gente, o acessório, se eu não me engano, é do Call of Dabbs 2, da Minds, que é uma caixinha de música. Eu gosto bastante do efeito visual que dá quando ela bate o pauzão no chão. O efeito das ondas da caixinha de música dela. Muito bom. E os grafitos da Minds também são uma gracinha, né, gente? Eu amo essa personagem. Ai, ai. Que isso, Tietjex? Eita, oi pro espectro, tudo bom. Você tá vendo essa situação aqui, ó, com a nossa queridíssima Enchantress? Lupou igual eu normalmente jogo Dane 5, gente. Caite de centavos, né? Tadinha. Será que a Little Girl que fazia a nova cara do X-Boy? Ah, não, ele tá vindo pra cá. Putz, entendi. Entendi. Calma aí, gente, porque se ele me ver, ferrou tudo. Putz, pior que eu acho que agora ele vai ficar atrás de mim. É. Ah lá, ele foi exatamente onde a gente estava. Ele quer atrasar a partida, deixando uma sobrevivente no chão. Ok, pelo menos a Little Girl foi rápida. Já levantou Enchantress. Muito bom, muito bom, muito bom. Fazer gerador com o meu coleguita aqui. Oi, meu amor. E tal. Coisa ficou complicada no outro gerador. Você acredita, menina? O X-Boy voltou pras duas. Ah, gente, ele tá tentando botar pressão de mapa. Desde que ele não ache a gente antes do primeiro gerador ficar pronto. Acho chubeleu, só. E eu tô usando também o pet de ursinho. Esse ursinho todo macabro, com a cabeça aberta, gente. Ah, eu adoro. É muito fofo. Gosto de coisas fofas e macabras. Define bem o meu ser. Aqueles caras. Ok. A gente entrou e está fazendo a hora com a cara do X-Boy, né? Olha lá. E a gente, como sempre, o quê, galera? Comendo a pipoquinha aqui, né? Visualizando a desgraça de longe. Tá. Equipe! Um gerador. Concluído. Perfeito. A Little Girl caiu. Putz, grila. O que que minha equipe tá fazendo, gente? Gerador é que não é, né? Eita-le-le. Sabe o que eu tô achando que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que salvar essa galera. Olha lá. Esperar um tiquinho. Deixa eu ver como é que tá a situação. Eu vou ter que salvar eles, gente. Não vai ter jeito. Eles estão no rola e me rola. Todo mundo sujo de terra. Tipo, eu sei que eu sou a única pessoa que tá fazendo gerador. Ah lá. Eles estão todos... Meu Deus. Eles estão todos juntos. Pegou a Little Girl. Eu vou ter que salvar. Ok. Pelo menos a Intintress tá curando o Prospector. Vamos lá, gente. É, o foda é o seguinte. Como tem quatro geradores ainda, acontece de a Eleninha salvar três. Então a Intintress não tava salvando o Prospector. Ela tava fazendo gerador. O Hunter pode me ver e querer pegar a Eleninha, né? Mas, já que não tem outra pessoa pra salvar. E esse é um X-Boy que também não fica acampando a cadeira. Amor, ele cê tá vindo pra cá? Tudo bom sim. Ele cê tá vindo pra cá. Oi. Não, 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 não. Olé. Não. Ok. Hum, então essa é a parte que eu me ferro. Ô, laia. Vocês entenderam porque eu não queria salvar? Eu sou a Pereba jogando de Eleninha. Nossa, como que ele me atingiu aqui? Ah, mas... Ih, fiquei agarrado. Ih, ih. Ih, 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 ih. É, galera. Cai no bait da X-Boy. Tudo bem. Pelo menos eles se curaram, né? É uma equipe que tá pegando fogo. Checheques. Bom, dois geradores, hein? Um gerador. Se eu for esquerda, a parte deles conseguirem escapar. Bora, 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 bora. Não, caminhado. Meu Deus do céu. Ah, me pegou. Ok. Não entendi porque ele fez aquilo, mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo tomar a distância o máximo possível dele, gente. Ele só não pode usar o mim e mim. Pior coisa de X-Boy pra mim é isso. Ele tampou a janela. Tá. Eu consigo chegar na pellet e bater nele? Ele só não pode usar o mim e mim. Opa! Blinca aqui não, parceiro. Nossa, ele atingiu de penting para isso. Olha isso, gente. Eu não sei se ele tá correndo atrás de mim ou se ele ficou com enchantress. Eu acho que a máquina já tá primed. Eu vou pra outra saída, então. Oi, vocês dois. Tudo bom? Preocupa comigo, não. Lento como uma tartaruga, uma hora eu chego na saída. Nossa, gente. Que surto eu conseguir fugir do X-Boy. Pronto. Agora é só... Prestar atenção pra ver se ele não vai usar o teleporte pra mim, né? Vamos ver. Tranquilo. Agora é só o esparentinho entre eles cair. O X-Boy foi com muita sede ao pote nessa partida. Boa. Ele queria fazer slug, tipo assim. E quase conseguiu, viu? Quase conseguiu. Oi, bonitinha. Sua skin de anime é tão linda, little girl. Quando ela vira uma alma, ela fica com um ursinho de pelúcia. É muito bonitinho. Ah, eu adoro esse skin. E ele se rendeu. É, né, meu amor? Quis lamber todo mundo e no final... Fiquei de best deduction. Moonlight River Park. Vão lá, galera. Rão de dois. Culpa aqui o meu jogo. Travando o louco. X-Boy de novo? Tudo bom. Ele tá vindo pra cá. Tá. Agora a gente tem que se esconder de Minds. Vão lá. Ah. Ah, espero que ele não veja o meu rastro. Ah lá. Ah lá, 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 lá. Ele não viu meu rastro. Ele tá com uma skin maravilhosa e acessório também de X-Boy. E deixa a árvore... Tipo, uma taça de vidro. É belíssima. Ok. Só fica de olho pra ver se ele não vai voltar. Porque eu sei que ele tá nessa região, nesse lado do mapa. Passou, não viu ninguém. Esse é o Sheregandang de jogar com decoder, gente. É você tomar muito cuidado, porque você sabe que você vai spawnar no começo da partida perto do Hunter. Tipo, a chance é muito alta disso acontecer. Mas sempre você meio que se esconder... Tá voltando pra cá? Puts, Grilo. Acho que ele tá voltando pra cá. Ele tá voltando pra cá. Calma. Dandinho. Pra não deixar rastro. Meu Deus. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou esconder aqui. Vamos ver. Ele sabe que tem alguém aqui, porque ele viu o rastro. Mas eu deixei só um pouquinho. Por favor, não vem pra cá. Por favor, não vem pra cá. Por favor, não vem pra cá. X-Boy. Meu Deus, amor. Sai daqui, X-Boy. Já fizeram uma máquina. Não tem ninguém aqui. Sai daqui. Nossa, ele vai vir pra cá. Gente. Não, sério. Surto. X-Boy, não tem ninguém aqui. Por favor, vaza. Vazou. Nossa, só falta ele voltar, tipo, uma terceira vez. Duas máquinas. Mano, o X-Boy perdeu duas máquinas. Só tentando me achar a fraga. Ele... Nossa, perdão. Vocês podem ver, eu ainda tô bem resfriado. Gente. Normalmente ele sabe que era uma mindy, só que, tipo, cara, é aí que você vê a diferença entre os jogadores de D&D 5 e os jogadores de Dead by Daylight. Tipo, em DBD é muito comum o killer procurar bastante perto do gerador porque ele sabe que o sobrevivente fica escondidinho. Então, tipo assim, se fosse um DBD, o killer teria me achado, provavelmente. A não ser que eu tivesse uma skin que se misturasse no mapa, que é muito pouco provável, né? Eu adoro skin brilhante. No D&D 5, os jogadores já meio que pressupõem que você não vai, tipo, agachar o andar. Você vai correr e deixar rastro. Então, tipo, se o Hunter não consegue ver rastro, levar em lugar nenhum, ele não procura direito. Tipo assim. Beleza, o professor caiu, mas falta só duas máquinas. Estamos na vantagem. Chega. Tadinho, o X-Boy perdeu muito tempo, velho. Tipo assim. Não sei, se ele procurasse direito, talvez ele me achasse. Mas, é isso. Tipo assim, no D&D 5 as coisas são mais rápidas, então você não pode perder muito tempo. Igual o X-Boy fez me procurando, sabe? E ele não procurou direito. Tadinho. Bom. Tá bem decoderzinha, né, gente? Mas eu não gosto de me arriscar muito de mim, diz assim. Porque eu sou meio pebas com ela. Nossa, vai dar a xalapinha do professor passar. F. Puxa. É, aí deu uma nota, né, o Pretzel. O Nak, né? Tidzinho? Bom, ah, então tá. Eu já vou pra saída. É, eles estão com o Tid. A Little Girl já vai ativar mesmo? GG. Cara, tadinho. Esse X-Boy deu muito mole. Nossa. É, pelo menos ele vai conseguir uma kill de graça, né? Porque ele com certeza vai atuar o professor. Agora só... Ah, vai, 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 vai. Boa. Deixa eu avisar pra galera que eu tô abrindo aqui. A não ser que o X-Boy dê teleporte pra cá. É. Ele vai teleportar pra cá, quer ver? Vamos arriscar. Se ele me pegar, pegou. Ou ele arrisca pra me pegar ou ele pega o professor. Ele tem duas escolhas. Oi, Little Girl. É mesmo da última partida? Tá com a mesma skin. GG. É, ele ia conseguir uma kill de qualquer jeito. Ele tava vindo pra cá. Eu não entendi essa estratégia, X-Boy. Ele não tava com o professor. O que que houve? Ele vai se redener. Quer ver? Todo mundo diz que... Mas você não tava com o professor. Se ele desse teleporte pra mim, ele ia conseguir uma kill de graça. Tipo... O que que esse boy foi esse, Jesus? Ok, GG, eu acho. Eversleep, então. Vambora, Mendes. Mendes, Mendes, Mendes. Ah, não, não é possível. X-Boy de novo, meu pai. Ele não tá vindo pra cá, eu acho. Não, ele tá do outro lado do mapa. Opa. Oi, Little Play. Essas partidas tão déjà vu danado, né? É, Little Praga. É, X-Boy. Mas não é a mesma, galera. Tipo... É só... É... Variedade hoje não estamos tendo, né? Mas tudo bom e tudo pão. É, ele já não quis... É porque tem Hunter, que eu sei. Eu já levei bastante com isso. Que usa a estratégia de não pegar ninguém até achar Mendes. Tipo assim... Nossa, já teve vezes que eu tava, tipo assim... O Hunter deu o hit em outra pessoa. Eu pensei, ah, tá pegando... É, sei lá, pretzel. Aí ele vai e usa o teleporte pro meu gerador e me pega, sabe? Tipo... Já aconteceu demais isso. Opa, ele tá vindo pra... Opa, Little Plagues! Então... Então... Sobre dar hit no sobrevivente e vir pegar Mendes... Ah, tá! Então é isso que vai acontecer. Olha... Olha... Só eu spoilando a sua estratégia sem querer, né, X-Boy? Vou tomar distância de ti? Eu acho que eu consigo chegar naquela pallet. Sem você me pegar. Vambora? Cara, pra mim, a estratégia de Mendes é, tipo assim... Tentar se afastar ao máximo do Killer. Derrubar as pallets antes, assim... Pra você conseguir tomar distância. Enquanto o Killer vai quebrando uma, você já chega na outra, fraga. Ih! Fantasminha. Por favor, não me peguei com Fantasminha. Por favor, não me peguei com Fantasminha. Mas pelo menos não dá pra ficar lento agora. Tudo bem. Quando a início da partida... Quase que ele pegou a Little Plagues! Boa! Boa! Nossa, me ajudou horrores. Deve chegar nessa pallet. Obrigado, maravilhosa. Simbora, Aix. Ocha! Olé! O Mind Game! Não, 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 não! Ah! Não! Olé! Paletado! Aix. Por favor, não me to dela depois dessa. Putz. Alô? Distância. Certo. Eu me encurralei aqui, a menos que o trem veja. Veja, não chegue. Nossa. Ai, caceta! É, vai, vai dando mole, Toreaca. Vai dando mole. Nossa, mas o que esse... Ai, o trem tá logo aqui, eu não vou conseguir chegar a tempo. Putz, grilão, me prendi. Nossa, me prendi legal. O que esse X-Boy vai me tunelar? Ela tá brincadeira, viu? Véi, três máquinas, você já perdeu nossa brincadeira. X-Boy do céu! Não, não, X-Boy não! Paletado! É, eu fui ganancioso, eu fui ganancioso, admito. Eu achei que eu ia conseguir paletar ele de novo, que droga. Do mesmo jeito que eu fiz a primeira vez. Tá vendo o que a Ganon se afasta com a gente, gente? Ah, mas as meninas tão tudo aqui, ó. O que esse bicho vai me campar e tunelar? Não é brincadeira? Vambora. Eu já sei que eu vou ser a isca da partida mesmo. Já sei que eu não tenho o que fazer. Eu só não quero ser atingido pela... Pela alminha. Eu odeio que esse boy é causa disso, velho. Por causa da porcaria da alma dele. GG. A Little Plague tava na... Mas não tem ninguém fazendo... O que você tá fazendo na porta, Little Praga? Ai, putz, esse grilo ali vai me colocar no killer check. É GG pra mim. Oi. Errou o caminho aí, bebê. É Little Plague. Ah, tá. Agora a máquina tá 90%. Que estranho. Nossa, será que elas vão me salvar? Por favor. Gente, dá um help pra mim, diz. Estão está pão no killer check. Nossa, sobrevivência é tão meio esquisita, né? Tipo, por que ele no Praga tava na saída? Tipo, a máquina não tava nem priming, diz. Beleza. Tão vindo. Uh. Boa, 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 boa. Certo. Eu só vou tomar distância pra não ir pro killer check de novo. Ah, pretzel aqui. Porque aí pelo menos ele me pega e... As outras fogem. Pra aí, GG. Ele não tá atrás de mim. Ah, ele pegou a pretzel. Entendi. Ele vai usar o teleporte. Pra porta que eu tô... Calma. Calma. Não, calma, calma. Túlio, eu não faço besteira. Espera. Vou esperar ele usar o teleporte. Eu tenho certeza que ele vai teleportar pra... Pra... Pra saída daqui. Que é mais longe. Ele colocou a pretzel no killer check e as meninas tão indo salvar. É, na verdade... É, agora é uma escolha do X-Boy. Ou ele teleporta pra cá e me pega, ou ele... Tenta pegar a... Tenta... Campar a pretzel. As meninas salvando ela. Eu não acho que ele vai vir pra cá, sinceramente. Vamos ver. Ela. Ele errou. Mas ele não tem... Negócio? Saída tá aberta, povo. Ele não tem detention? Tem, tem detention. Ah, ele deve ter dado hit nelas por causa alminha, né? Meu Deus, como é que elas conseguiram escapar, véi? Era o Fia, com todo prazer. Meu Deus, que batida foi essa. Que vídeo foi esse, meu pai? Esses X-Boy tão tudo louco. Gê, gê. Foi divertido. Esse é da Action, né? Os 12K. Joia. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.